Fato Maringá.com com o diretor do PROCON, Flávio Mantovani, que fala pra gente do sucesso que foi esse workshop para os idosos, para orientar os idosos. Foi um sucesso tão grande que vocês já estão pensando até em organizar outros, né? Pois é, o sucesso foi muito grande, inclusive nós tivemos contato aí da secretaria que cuida das pessoas, os aposentados da Prefeitura de Maringá, que querem apresentar também para os aposentados esse curso de segurança digital. Todas as secretarias dos municípios, os bairros da cidade de Maringá, inclusive a gente vai estar fazendo uma rodada em todos os centros comunitários de Maringá, nos bairros, ficando pelo menos dois dias em cada bairro, para poder oferecer para os idosos esse curso de segurança digital. Nós temos dados aí que apontam que mais de 90% das pessoas acima de 60 anos utilizam a internet todos os dias. Então teve essa quebra de paradigma de dizer que a pessoa idosa não entra na internet. Mudou. Então a pessoa com mais idade está entrando mais na internet do que o mais novo. Pois é, né? Se dizia assim, né? Que existe o analfabeto e digital, né? Mas na verdade ninguém precisa ser analfabeto para sempre. E para isso o PROCON também está colaborando, né? E recolhendo, além de ensinar as pessoas a usar e se proteger, também acaba ensinando as pessoas a usar adequadamente. Exato. A internet hoje é altamente intuitiva. Você vai entrando, ele vai te explicando, você vai fazendo, né? E é claro que... Mas os golpes também, né? Tem que tomar cuidado. Os golpes também. Cada dia estão se aprimorando mais. Eu digo que hoje em dia está baixando o golpe, o roubo a mão armada, o assalto a mão armada, e agora é o assalto com o celular na mão, né? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, principalmente nessas propostas milagrosas, onde é muito barato, clique aqui, informações de dados dos idosos, que também eles acabam clicando onde não deve, informando dados, e aí vem os empréstimos bancários não autorizados. Então esse curso faz toda essa informação para que eles se saiam bem. E esse pessoal que participou agora desse curso, questionou bastante, trouxeram perplexidades deles quanto ao uso, ou foi produtiva essa participação? Muito produtiva. Eles perguntaram muito às pessoas, porque alguns com dificuldade para mexer no próprio celular, alguns informando, olha, estou aqui com uma mensagem do INSS, isso é verdade, não é? Então nesse curso eles podem, claro, aprender a mexer nos aplicativos, saber identificar quando é um golpe ou não, né? E qualquer tipo de dificuldade os atendentes também acabam ajudando. E é claro que o atendimento normal do PROCON que se faz também nesses eventos. Muita gente, apesar de todos esses riscos, tem um pouco de resistência a participar, né? Então você lance aí o seu convite. Exato. Fica o convite, participe do PROCON. Tem alguma dúvida, está preocupado se é golpe ou não é? Ligue no 151, se informe no PROCON, que você não vai cair de uma roubada. O que você não vai cair de uma roubada. O que você não vai cair de uma roubada.